Astro, você tem evoluído bastante em meus desafios Mas ainda é lento demais Seja mais rápido, Astro Senão seu amigo irá sofrer as consequências Não, não, não faz nada com o Rony Você vai ver, hacker Eu vou conseguir te vencer Isso é o que veremos A sua dica, eu já disse Velocidade Ah, uma corrida de novo Ah, bora lá Tá, eu lembro dele falar alguma coisa sobre velocidade Então eu não vou poder ser lento Eu vou ter que ser rápido como um leopardo Bora, bora Ah, esses glitz Uou, que maneiro Caramba Ah, bora Ah, haha Que maneiro O Astromóvel tá indo muito bem nessa corrida Nas outras corridas ele tava dando umas engasgadas Que eu não tava conseguindo entender Tá, bora lá, pessoal A gente tá cada vez mais perto de salvar o Rony O que for que esteja acontecendo com ele Com certeza não é coisa boa Eu não sei o que aconteceu E eu não sei onde ele tá Mas eu só sei que eu vou salvá-lo Então vamos nessa Uou Que isso Caramba Eu tô no Roblox Nossa, mas é um Roblox bem assustador, né? Gato galáctico, se prepare para esse desafio de escape Escape? Ah, não Lá vem mais um de escape, hein Olha que eu sou bom nisso aí Você não vai conseguir me derrotar Se prepare para o escape mais assustador de todos Droga Não interessa, eu vou conseguir O tempo está passando 15 minutos a partir de agora Galera, vamos lá O hacker me colocou aqui nesse escape dentro do Roblox É um escape de terror Como é que eu abro essa porta, vai? Abre, portinha Ah, eu não consigo abrir Ai, caramba A porta abriu Saiu um monte de morcego Que isso? Tem uma galera entrando Se cuida, galera Calma aí Eu já ouvi falar desse mapa Esse mapa aqui tem o Freddy É o grande vilão Freddy Ai, ele tá vindo Para, sai, Freddy Ele não pode me pegar Não Corre, 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 corre Não deixa o Freddy pegar Ai, alguém morreu aqui Não, o Freddy está atrás de mim Sai, Freddy Que isso? Sai, maldito Sai de perto de mim Por favor Vai, galera Eu tenho que sair por aqui Vai, eu vou conseguir Eu saí Tchau, 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 Freddy Tchau, tchau Nossa, que medo, galera Sério Eu tenho que sair daqui sem morrer Eu tenho poucos minutos Para fazer isso Ai, como é que será Que o Astro tá indo? Ah, isso aqui tá tranquilo Não Droga Eu tenho pouco tempo Eu não posso ficar morrendo É isso, pula aqui Caramba, que cenário Bem amedrontador Eu é que não queria morar aqui Essa casa horrorosa do Freddy, hein Ok Agora a gente continua E chegamos numa parte que tem O chão é lava Que medo Pula Não, eu quase fui embora Ai, que medo Astro, me salva Pelo menos ele não me mandou Um astromóvel ruim Esse deve ser o melhor Que eu pilotei Ah, vira astromóvel Vai Boa Vamos nessa Uou Ah, radical Ai, ai, ai Não Ah, hacker Por que você fez isso? Eu tava indo tão bem Bora, bora Vai, vai Ah, não Está difícil, astro O nível dos desafios Tá aumentando Só que parece que quanto maior o desafio Mais eu me divirto Quando eu resgatar o Rony A gente com certeza vai jogar esses mapas Pra ver quem é melhor Eu com certeza já sou um piloto profissional Como eu disse pra vocês Estou confirmado no novo Velozes e Furiosos É só esperar Tá, bora Uou Caramba É, eu tô pilotando bem Não, não, não É, pilotar bem eu acho que é meio relativo, sabe Bora, bora Pessoal, eu confesso que eu perdi o medo dos próximos desafios Ele tá me teleportando pra vários lugares Isso já tá me deixando um pouco acostumado Até porque eu sinto um pouco do fuso horário Ele me teleporta como se fosse uma viagem intergaláctica Ele deve tá usando buracos de minhoca Com certeza Velocidade, velocidade Essa é a próxima chave Bora, bora Boa, segunda volta Boa, Astro É, eu tô fazendo curvas de um jeito muito bonito E essa pista é divertida Vamos lá Uou Ih, giro do Astromóvel Ai, passa o Astromóvel Boa, boa, boa Bora, pessoal, bora Uou Ah, pista amarela Pista verde e amarela É a cor do Brasil Eu imagino que vocês aí de casa sejam ótimos nesses jogos Não, com certeza já teriam passado Eu tô dando o meu melhor Eu sei que pode não parecer E talvez o meu melhor seja muito pouco Mas eu tô dando o meu melhor Não Galera, eu preciso entender exatamente como a gente vai conseguir derrotar o hacker Porque olha, não pode continuar assim A gente precisa vencer ele Olha, eu tô fazendo todo o desafio do parkour E olha que eu sou bom nisso aí, não acham? Ih, o cara lá atrás morreu Não tem problema Eu é que não vou morrer, hein Olha, tem uma alavanca aqui Ah, abriu Vamos nessa, Rony Vamos nessa Eita, eu acho que lá vem o Fred, hein Ai, eu tô ouvindo ele Ai, que é isso? Ah, é a Samara Ela vai me pegar Que horror Sai, 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 sai Você é só uma fantasma Eu não acredito em você Some Ufa Ai, caramba Olha, dá pra pegar um doce Eba Eu nem sabia que tinha doce nesse jogo Sobe, 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 sobe Tem um que ir embora Tem um que ir embora, vai Eu não posso continuar aqui Eu não posso continuar aqui Nessa mansão do Fred O Fred é horroroso, gente E ele tem amigos monstros Pelo que a gente viu Foi até a Samara, poxa Será que vai vir mais alguém? Tipo, o Jason Ou então, o Chuck O boneco assassino Eu não quero nenhum deles, por favor Vamos, prossegue Eita E agora, lasers Se eu coloco a tela aqui de lado Eu pulo bem mais fácil, ó Ah, é isso aí, hein Não Eu morri Galera Eu acabei de chegar no round 6 Ok Não Caramba É round 6 mesmo Eu tenho que passar pelos vidros Direita, direita e esquerda, vai Direita, direita Esquerda, direita Esquerda, esquerda Não Eu tenho pouco tempo, galera Vai, rápido, rápido Eu tenho poucos minutos sobrando Direita Isso Esquerda É isso Direita Esquerda Direita Esquerda Ai, eu consegui Caramba, da hora Até que eu fui bem, hein Podia me chamar pro round 6 Eu ia conseguir Vamos, continua Prossegue Vai, Rony Rápido Tem que encontrar o astro, cara Gente, tem que derrotar o hacker Ai, livros Nossa, livros Livros não são tão assustadores assim Para Galera, quero pedir pra todo mundo se inscrever aqui no canal O Galaxy Games tá cada vez melhor Não acham Vídeos diários Tá muito massa Apoia a gente, galera Apoia a gente Obrigado Olha que eu tô indo bem rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, Rony Eu consigo Ai, o que é isso? Eu tô vendo Fantasma é impressão minha Apague o fogo Ai, fantasma, não Não, não Como é que eu vou apagar o fogo? Fuuu Fuuu Agora é só não deixar nenhum fantasma me pegar E continuar Vai, segue, 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 segue Depois de ouvir a voz do Rony Eu com certeza tô um pouco mais determinado Bora, bora Bora, astro Não é difícil É só seguir em frente Vai, vai Bora, bora Uou Ah, não Não Quanto mais tempo você demorar Mais tempo seu amigo irá sofrer Não vai fazer nada com o Rony Vamos nessa astromóvel Salvar o Rony Ah, faltou só um pouquinho Ah Tá, agora vai Foco máximo, astro Eu vou usar todo o meu 900 de QI pra passar essa daqui Tamo indo bem Ah, não Droga O hacker com certeza tá me sabotando Peraí, eu passei? Caramba, eu passei Boa É, eu burlei o seu sistema, hacker Bora, bora Eu quero um astromóvel desse na vida real Ele é muito bonito Ai, é rápido demais Dá pra usar até como nave espacial Ai, boa Ai, vira carrinho Boa, agora é hora do arco Vamos nessa Uou Desvia Ai, boa Bora, bora, bora Eu tô ficando um pouco tonto Ai, são muitos giros Calma que eu acho que ainda dá Esse carro é rápido mesmo Não Ah, dava certinho pra passar ali Hum, bora, bora, bora Vai, astro, vai Vamos nessa Bora É Uou Hacker, você não vai vencer Tem certeza, astro Eu não vou vencer Você não sabe o que eu já fiz com seu amigo Ele está sob meu controle Ele não tá sob o seu controle O Rony é bem mais forte do que você Ele vai conseguir resistir Ai, não Se você com seu Cade Duvidosos 900 Conseguiu ser controlado Porque o seu amiguinho Rony Não conseguiria O Rony não vai ser controlado por você Ele é o cara mais heróico que eu conheço Ele vai resistir Até eu chegar Eu tenho certeza E eu tô chegando Ah, não O Fred tá chegando Droga O Fred tá lá embaixo Cadê o Fred? Cadê o Fred? Cadê o Fred? Não, o Fred vai embora Ah, você corre Ai, deixa eu correr dele, galera Eu tenho que fugir do Fred Aqui, isso Boa Uh, Fred Parece que não foi hoje, hein Caramba, que horror Checkpoint, beleza Ai, esmagar tudo Não, não Ok, pulo Não Ah, como é que eu ia saber Que eu não podia pular em cima? Maldito hacker Faltou apenas 5 minutos, Rony O que você vai fazer? Cala a boca, seu trouxa Eu vou sair daqui logo, logo Se liga O tempo está passando Vamos, galera, vamos Ah, aqui eu tenho que nadar Será que eu vou nadar com algum monstro? Ai, não Água é mais assustador do que monstro Ai, eu não quero que tenha nada aqui, vai Pior que essa água está bem limpinha Para uma água de um castelo horroroso, não acham? É, olha só Dá para ver tudo Não tem um lodo Ufa, pula Isso, vamos lá Eu acho que vai vir algo aqui, hein É uma ponte, é uma ponte E agora? Ai, pega o barco É isso? E agora? Ai, eu consegui Eu consegui É isso Boa Eu consegui passar Legal Você não conseguiu pegar, seu tonto Hacker, me tira daqui Porque eu venci o jogo Já, já eu vou ter um chaveiro inteiro com todas essas chaves aí Bora, bora, bora Velocidade Isso é o que eu chamo de impulso astronômico Vamos nessa Ele falou sobre controlar Eu lembro que no último episódio Teve uma parte em que eu não estava dentro de mim Eu não sei como ele faz isso Mas o Hacker realmente é muito forte Ah, mas eu vou vencer Eu sou bem mais inteligente Bora, bora Controlo o astromóvel Controlo o astromóvel Boa Uou Bora, bora, bora Sobe rapidão Ai, essa curva aqui é bem difícil Esse carro com certeza vai ao infinito e além Frase do meu amigo astronauta E vocês sabem quem é O astromóvel Ah, não Bora, bora Ai, foco Não Não Ah, saí da pista Essa parte é realmente muito difícil Eu tenho que controlar a aceleração de uma maneira bastante homogênea Vai, tô indo bem Boa É Passei Pode me esperar, Hacker Porque nenhum astromóvel tem ré Somos sem freio E velocidade não falta Eu acho que você está falando demais, gatinho E falando demais o quê? Eu sou super confiante nos meus veículos Vamos nessa Eu tô quase perto do final Ah, tomara que seja só esse desafio Bora, bora, bora Tô chegando perto Ah, não Ah, excesso de velocidade Vira, vira Boa E agora? Vamos nessa Uou Que maneiro É Finalmente É a linha de chegada Astro Te colocarei no seu pior desafio Em um que eu tenho certeza que você não estará preparado Ah é? E qual é esse desafio? Friday Night Fun Game Eu observei vocês E vi que você ainda não jogou este jogo Vamos testar se sua velocidade está no nível mais avançado para jogar este jogo Tá Eu aceito o desafio Tá, tá Pera Já começou Pera Tá Eu vi o Rony jogar Então não pode ser tão difícil Opa É boa Ah, é bem fácil Por enquanto tudo tranquilo Ai As musiquinhas são boas mesmo Tudo tranquilo Boa Muito fácil Pera Hey Pera Boa 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 Ai É divertido Ai, quase errei As minhas patas não têm um bom formato para jogar isso daqui É Ai Desse jeito vai ser fácil salvar o Rony Boa Mais um Hacker Calma O nível está aumentando Não, 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 não Eu acho que agora vai ser difícil Pelo Rony Boa Tá Tá mais difícil Nossa, isso é difícil Tô mandando bem Consegui Consegui Passei É Vamos ver se você é bom mesmo, Astro Aumentarei o nível Ah Calma Então o nível Tchau 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 TAU Tchau 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 Eu acho que eu vou perder Não, não posso Não, astro Consegui voltar É, boa Boa, minha patinha de gato tá rápida Ah, boa É isso aí Ai Consegui, eu acho Não, não posso Não, não posso Vai Bora, astro Não faz sentido Parece que tá mais fácil Ele falou em aumentar a dificuldade Eu não tô entendendo os planos do hacker Boa Astro, você conseguiu passar Bom pessoal, eu venci mais um desafio Mas o desafio agora é com vocês Se inscreve aqui embaixo em 3, 2, 1, agora Se você conseguiu se inscrever, não se esquece de comentar aqui embaixo Hashtag sou o miau E comenta também quais desafios você acha que serão os próximos Eu realmente tô com medo do hacker É isso aí É isso aí É isso aí e tchau 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 Tchau